Música Desconfia, membro estrutura partido Kuntó, fute material construção UMAC BitLag e aposto administrativo Atabai. Música Intervenção Balon e a plenária Parlamento Nacional, segunda semana, deputada bancada CNRT, Maria Barreto, atolamentação, o atitude membro que se estrutura partido Kuntó, posto administrativo Atabai. Nenhum, desconfia, haruka, membro, fute material construção UMAC BitLag, que se beneficiare e não falo guida. Maria Barreto, o subministério administração estatal, PDHZ, no CAC, atolhou a investigação, barra haloc, que se membro partido Kuntó refere. Umac BitLag, agora, o processo de construção Hela, mas bem material, nebemakaluribaraihinba, atolhou a construção, né, hanessan, besino semente, iha, partido balon, nebemakairuukun, haruka, ni estrutura, e estrutura, hiabase, bafotihotutiá. bafotihotu material, sementi, hobbesine, de hankatak, hengimiukumbamaka, continua a construção, nebemak, e umacbit, ne, agora, foi em toaia, construção, se toaia, cinta, se dau, paca, ne, da, nebemak, roa oportunidade, e dané, russo, ba, senhor ministro, atuato, o baia, ministério, administração estatal, delega, equipe, e da tumba, para a investigação. Russo, moz, ba, pede, haze, no, cac, para a tumba, rona direta, russi, e não falo, ne, tamane, feito falo, ne, bemak, retan, apoio, russi, governo, e dané, o cunai, ne, bem, russi, governo, e dané, haruka, faline, estrutura, bafot, roto, material, ser, ne, bema, sementené, e sementené, ser, halote, ser, ne, humana. Mas que, no, deputado, bancada, cunto, Luiz Roberto, rezeita, o informação, refere, no, estrutura, partida, cunto, tumba, atu, impede, o, fotifilafale, material, ne, maka, atu, halou, umap, kibit, leik, ne, e, atabayga, ou, e, 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 ita, labele, halou, propaganda, politika, kata, tamak, kunto, ni, e, sen, e, 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 diference, po, te, e, maski, kunto, foi, makari, e, 2011, e, 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 perempenda, falsa, tunsai, bosa, tunsai, e, 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 sa, tan, di, angkatak, material, nemak, atuhalok, bab, pubu kibitlaek, inia, umma, ne, imposibel, te, teves, tamba, danemaka, ita, representant, po, buhutu, hotu, maib, ita, persija, kulia, buatne, be, faktus, e, le, 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 e, ita, le, via, telefoni, o, mesagen, tamba, tida, semuena, sa, da, makita, busi, ni, ema, kare, kulia, ne, benar, atuhalos. Hahu, husitina, rihun, ruwaru, nuluresin, idat, totina, rihun, ruwaru, nuluresi, ruwa, governu, li, husipende, esi, konstrui, ona, umma, bitlaek, hamutuk, ri, ne, resi, ne, be, ri, lima, resi, ho, kategoria, umma, bitlaek, regular, rihun, idarese, ho, categoria, umma, bitlaek, plaza, ter, planu, ihatina, rihun, ruwaru, nuluresin, tolu, se, konstrui, tan, umma, bitlaek, rihun, tolu, resi, ho, orsamento, tokon, nuluresin, tolu, li, ho, duné, ihatina, tolu, nelaran, pende, essi, konstrui, ona, umma, bitlaek, quasi, rihun, sanulung, felicitas borges, zami dos santus, gmn.